Foi que na Galileia Foi que estando no barco a tempestade chegou E foi que dando a ordem o mar se acalmou Foi, foi, foi o homem da cruz Foi, foi, foi o Senhor Jesus Foi, foi, foi o Senhor Jesus Foi que lá em Naim uma mulher encontrou E tendo compaixão seu filho ressuscitou Quem foi que capardaou Os dez negrosos curou Quem foi que fosse culpar Se humilho alimentou Foi, foi, foi o homem da cruz Foi, foi, foi o Senhor Jesus Nem foi que um dia passando Um roxo ele encontrou Toma teu leito e anda A tua fé te salvou No tanque desse loé O cego também curou Quem mandou tirar a pedra E Lázaro e Lázaro E Lázaro ressuscitou Foi, 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 foi o homem da cruz Foi, 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 foi o Senhor Jesus E foi, foi o Senhor Jesus E foi que um dia na cruz O seu sangue derramou O seu sangue derramou Foi, 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 foi o Senhor Jesus O crente pra ter vitória tem que ser como o trovão Quando prega o evangelho vai tremer os corações Cantar sempre em santidade ao mundo não dá razão Prefriar a sua língua, falar sempre o que é bom O crente pra ter vitória tem que ser igual o mar As ondas batem na praia, vai embora e torna a voltar Deve prega o evangelho, nunca deve desistir A pedra que hoje é dura, amanhã pode ruir O crente pra ter vitória precisa de oração Orar por seus inimigos para ser um bom cristão Ser tardinho, reiar, nunca dizer palavrão Consagrar a tua vida, viver sempre em comunhão O crente pra ter vitória nunca fala do irmão Deve assistir os poucos, nunca a televisão Não dar lá na idolatria, dispensar a ilusão O crente que assim procede, quer imorar esse ano Não dar lá na idolatria, não dar lá na idolatria, não dar lá na idolatria Seiscentos, sessenta e seis, condução que eu viajava Motorista, satanás, em muitos pontos parava A partida era o pecado, inferno era o destino Só embarcava a iniquidade, quem gostava o desatino No cigarro em viaques, muita gente embarcou Jogou na loteria, correu também, alcançou Também na televisão, passageiro ali subiu Quem esperava no roubo, quando viu até sorrir Viciado e assassino, com suas mãos acertou Era o ponto da maldade, o motor está parou Também crente desviado, queriam seguir viagem Somente quem não prestava, levava em sua bagagem Eu também ia viajando, no olho da perdição Quando eu avistei o sete da empresa salvação Puxei o sinal e desci, tomei outra condução Desta vez com o destino, pra cidade viciar Ainda estou viajando, pra Nova Jerusalém Como dois estamos passando, embarquei você também Viajei maravilhosa, na estrada tudo é luz Motorista desse ônibus, é nosso mestre Jesus Deus, irmão, preste atenção, tem tudo que vou falar Na hora da oração, você tem que vigiar Deixando o Espírito Santo em seu coração reinar Tem irmão que vem na igreja, somente pra conversar Esquecendo que Jesus, brevemente vai voltar Seus irmão, toma cuidado, para você não ficar Oh meu queridos irmãos, precisamos consagrar Vivendo em união, as almas vamos ganhar Trazendo para o rebanho, com amor vamos cuidar Meu irmão, peço desculpa, se alguém eu ofendi Jesus Cristo nos livrou, deste mundo tão ruim Só peço para a igreja, que ore sempre por mim Entre as velas molhagem escondia-se Pois se achava indicado, restava na perdição O meu conto, o proibido não obedeceu a Deus Nesse dia lá não era e foi que o pecado nasceu Lá de onde tu estás, disse a voz de Deus O que foi que tu me disseste, por que foi que se escondeu A mulher que tu me disseste, por ela fui enganado A serpente enganou Eva e caímos em pecado Então Deus disse a serpente Então Deus disse a serpente, maldita agora é Os aspecto, a dimensão O que foi que tu me disseste, o homem e a mulher Mas não lavara as a terra do seu sorpo, meira Do qual foi que tu me disseste e ao pó tu voltarás Do qual foi que tu me disseste e ao pó tu voltarás Música Vocês tão vendo lá na beira da estrada Uma igreja iluminada, é grande seu esplendor Foi nesse tempo que a moivosa nos passaram Aceitei de bom agrado, meu amado salvador Nunca me esqueço esse dia abençoado Quando um coração malvado teve uma transformação Senti no peito uma alegria diferente Nesta hora minha mente conheceu a salvação Anos passaram, meus cabelos branquearam Mas meus olhos suportaram, meu filho eu não perdi Ele ilumina minha alma, é Jesus Cristo Com certeza que por isso ele guia os braços meus E quando um dia vem a nuvem aparecer Ó como o belo vai ser, subir como o nazareno Pois nessa terra nós estamos de passagem Tenhamos fé e coragem, pois a Cristo pretencemos Música Música Onde estava Adão, quando Deus te amou Estava escondido, você era um traque só A tua voz eu vi sua no jardim Eu estava nu, então me escondi O livro de Jesus revela a criação De todo ser vivente em cima deste chão Nós devemos, irmãos, então recordar Que Deus fez o homem para lhe adorar Onde está Adão, onde está Adão Assim Deus pergunta pra você, irmão Deus perguntou Adão, quem foi que te mostrou Que tu estava nu? Ele então falou O inimigo astuto foi o causador Ele enganou, a Eva e a Eva me enganou Jesus nos mandou viver em oração Enfrenta o inimigo com a espada na mão Orar e vigiar é o dever do cristão Para não cair nas tristes tentação Onde está Adão, onde está Adão Assim Deus pergunta pra você, irmão Onde está Adão, onde está Adão Assim Deus pergunta pra você, irmão Onde está Adão, onde está Adão Navegando neste mundo Pela sonda da ilusão Onde está Adão, onde está Adão Mas alguém que há muitos anos Deu sua vida por mim Derramando o teu sangue Pela minha salvação Quando fiquem conhecendo O sacrifício do calvário Entreguei a minha vida Nas mãos santas de Jesus Sentia então o seu poder Em minha vida operar Meus passos foram guiados Por um árvore na luz Quem nasceu lá em Belém Por este mundo andou Pregando sempre a verdade O bom caminho ensinou Veio para o povo seu Mas eles não aceitaram O diabo até matar O nosso bom salvador Assim mesmo ele nos ama E quer nos dar do mal Os seus braços estão abertos Para dar o seu perdão Seja também um filho e sarco Tendo filha eternamente Deixando Jesus morar Dentro do teu coração Deixando Jesus morar Dentro do teu coração Deixando Jesus morar Música Música Eu peguei minha velha caneva Muito contente escrevia as palavras Que saia do meu coração Minha alma de fé transbordava Eu olhei, olhei do de lado Naquele hospital que eu estava Eu preguei o evangelho de Cristo E que todos se admiravam E assim fui levando a vida E só para Cristo eu clamava Contemplei os lindos momentos Que nos pés de Cristo eu chorava Eu lembrava de todos os irmãos Tudo junto na igreja cantava E nos dias da santa ceia Com amor nós participava E os dias assim foi se passando Mas a minha fé sempre aumentava Eu pegava a bíblia pra ler Jesus Cristo comigo falava E a minha alma cheia de alegria Meu coração transbordava Eu dobrava o joelho no chão E sentia que Jesus comigo falava E hoje estou novamente Nesta igreja louvando o Senhor Porque daquele hospital Jesus Cristo me libertou E agora eu posso abraçar A todos vocês meus irmãos E junto nós trilharemos O caminho da salvação O caminho da salvação E agora eu posso abraçar Pela estrada da vida, tropeçando, eu caminhava Em cada passo que dava, meus pecados aumentavam Minha alma estava triste, porque cego eu estava Os caminhos do Senhor, meus olhos não enxergavam Sofrimento e amargura, era quem me acompanhava Aceitando que o mundo com engano me ofertava Então viu a porta aberta, com receio eu entrava Pela primeira vez, com Jesus eu me encontrava Daquele dia em diante, meu viver se transformou Acendei a Jesus Cristo, meus pecados perdoa Hoje eu vivo feliz, nova criatura sou Os meus passos são guiados por Jesus, meu salvador Amém 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 Eu sou um homem feliz Porque eu tenho Jesus Por mim que você me pagou Dando a vida na dor Aqui eu peço perdão Dos erros que pratiquei Perdoa, mestre querido Perdoa mais um amém Agora eu canto alegre Fazer uma saudação Saltando toda a igreja Com esta minha canção Saltando os visitantes Que está prestando a pensar O pastor está pregando Mensagem de salvação Esta jornada vou indo Com minha Bíblia na mão Pegando o santo evangelho É base de salvação Jesus Cristo é poderoso Nós vibra da tentação Quem faz a sua vontade Recebe o galardão Nós vamos se despedir De toda congregação Pedindo o amado da igreja Oh, só mil de oração Que a paz de nosso Senhor Reine cada coração De que levamos saudade Até o inverno, irmão Nesta terra onde vivemos Todo mundo tem problemas Não só pensa na riqueza Sua vida é um dilema A verdadeira riqueza Meu amigo perto está Está guardada por Cristo E ninguém a tomará Há muitos que passam tempo O jogo e na bebida Pouco a pouco vai morrendo Destruindo a própria vida O verdadeiro viver Meu amigo perto está Aceitei a Jesus Cristo E para sempre viverá Existem os avarentes Não pensa em seus semelhantes Eles tendo para si Sua alma está contente A verdadeira alegria Meu amigo perto está Jesus Cristo é o caminho Seu coração mudará E eu também nesta vida O bremas tenho enfrentado Porém não estou sozinho Jesus está ao meu lado Passo a passo Vou vencer A luta que a vida tem Você ao lado de Cristo Sei que vencerás também Pois tudo que tem de sede Vem de a me beber Quem beber dessa água Nunca mais vai perecer Em que nós posso ouvir Então que pedi darei a ti Se for fiel a mim Como foi o rei Davi Certa vez Jesus falou Quando ele saiu andando Encontrou uma mulher Do povo samaritano Ele pediu de beber Que aqui estou chegando A mulher respondeu Tu não é samaritano Jesus disse pra mulher Se conhecer o dão de Deus Tu me pediria Água que sacie a seu desejo Ela disse pra Jesus Tu não tem com que te ar Ele disse Sou a ponte Para se desaciar Porque você vive no mundo Em sua própria direção Fechando o meu caminho Em troca de ilusão Foi o Deus do de Davi E seu filho Sarumão Se andar no meu caminho Vós tereis a salvação Vós tempo Enquecei Se mudar no meu caminho